As três verdades da vida. Primeiro, não se preocupe com as pessoas do seu passado. Há uma razão pela qual elas não estão no teu presente, e outra pela qual não chegarão ao seu futuro. Segundo, uma pessoa muda por duas razões, porque aprendeu demais ou porque sofreu o suficiente. Terceiro, não dependa de ninguém na sua vida, só de Deus, porque até mesmo sua sombra o abandonará quando você estiver na escuridão.